Abrindo as atividades alusivas aos 80 anos de aniversário do Comando da Aeronáutica, foi inaugurada nesta segunda-feira, 18 de janeiro, uma exposição no Espaço Santos Dumont, no prédio do Comando da Aeronáutica, em Brasília. O evento contou com a participação do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, além de integrantes do Alto Comando da Aeronáutica, e de outros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. A exposição é uma realização do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que lançou no início deste ano a campanha institucional de 2021, que traz como tema 80 anos, nossa jornada continua rumo ao futuro. Na abertura da exposição, o Tenente Brigadeiro Bermudes ressaltou a importância de celebrar o legado da FAB. Com esta exposição, no Espaço Cultural Santos Dumont, damos início às comemorações alusivas aos 80 anos de criação do Ministério da Aeronáutica, hoje o Comando da Aeronáutica. É um resgate da nossa história nesses 80 anos de existência e, ao mesmo tempo, uma homenagem a todos aqueles que nos antecederam para que chegássemos e que atingíssemos o status, o nível operacional e de eficiência que a nossa Força Aérea, que o nosso Comando da Aeronáutica atinge. Parabéns pelos seus 80 anos de criação. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira. Obrigado.